Olá, estou entrando aqui no vídeo para te dar um aviso importante. Teremos o curso O Briquete de Carvão. Foi muito pedido aqui no canal e o curso foi preparado com carinho para você que é produtor de carvão, para você que está no mercado de carvão vegetal, como você vai aproveitar finos, lidar com o mercado, oportunidades, técnicas, processos, aglutinantes. O curso está sensacional. Ele acontecerá nos dias 7 e 8 de junho de 2022, das 19h até as 21h30. Se você quer entrar nesse mercado ou já está e quer melhorar a sua produção, esse curso é para você, ok? Vou deixar o link para você se inscrever aqui. As vagas são limitadas, o preço está muito baixo. Eu não sei quando vou dar esse curso novamente a um preço tão baixo. Então clica aqui, já se inscreve e participe de um dos melhores mercados de crescimento em carvão vegetal dos últimos tempos, ok? Um grande abraço, te espero lá no curso.